Pode se colocar atrás da mesa, virada pra cá. Esse é um presente especial pra você. Muito obrigada. Pode abrir. Posso abrir? Eu vou me assustar? Altos lixão. Vocês vão jogar isso aqui depois num lixo, né? Esse é o presente que você deixa pro mundo e pras gerações futuras toda vez que você consome plástico. É bem complicado. Só que isso aí demanda de uma conscientização social. É muito difícil você criar uma cultura de sustentabilidade em pessoas que nunca ouviram falar de sustentabilidade na vida, principalmente do plástico, né? E ela, ao invés de fechar com a tampa do pote em si, ela pegou um plástico e enrolou. Aí eu falei assim, nossa mãe, mas, né, mais um plástico. Quantas gerações serão necessárias para decompor o seu plástico? Sociedade Anônima do Plástico. O presente consciente muda o futuro. E aí